São mais de 100 bilhões de reais disponíveis para produtores, cooperativas e empresas do agronegócio. O dinheiro é para operações de custeio, comercialização e investimento. A ideia é impulsionar ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do produto interno bruto, o PIB. O Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de açúcar, de café e carne de frango. Eu posso afirmar aqui que o agronegócio é o propósito do nosso país. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. Os juros do Banco do Brasil para a safra 2017-2018 caíram um ponto percentual em relação ao período anterior nas linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial. A ideia é possibilitar o uso cada vez maior da tecnologia no aumento da produtividade. O produtor de arroz, Erian, e o filho, Ivan, que tem uma propriedade em Goiás, acompanharam a cerimônia de lançamento e ficaram otimistas para a nova safra. Vamos ver se conseguimos pegar um pouco de dinheiro mais aí para nós produzirmos mais. A gente tem a expectativa aí de conseguir um financiamento bom aí para aumentar a produtividade e com o futuro aí, se Deus quiser, conseguir um armazém também para poder guardar os grãos e tudo mais. Esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois há uma queda. Não. Ao contrário, esse é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. O presidente Michel Temer afirmou que o sucesso do agronegócio é estímulo para superar a crise econômica e também falou sobre o momento político do país. Ele disse que não há motivo para medo e que está trabalhando com responsabilidade para botar o país nos trilhos. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, é hora de respostas rápidas. E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa, sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar.